Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV de TV de Veja.com. E será que o povo brasileiro ainda acredita nas instituições e na democracia como um todo? Será que há esperança dentro aí do coração e da alma dessa nação, como a população se comporta e se comportará depois das manifestações e as crises todas pelas quais passam o governo, crise institucional, crise moral, crise política, crise econômica. Aliás, uma crise que atinge todos nós, atinge todo o Brasil. Para falar sobre todos esses assuntos e ainda a reforma política e muito mais, eu converso com o professor José Álvaro Moisés, ele que é doutor em ciências políticas, ele que é diretor do núcleo de pesquisa de políticas públicas da USP, é membro do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Ciências Sociais da Unesco. Tem uma baita ficha, vários livros escritos. E o senhor foi um dos fundadores do PT, hein, professor? Tudo bem? É verdade. Tem um pontinho aí, hein? Não, eu diria o seguinte, eu não me arrependo de ter sido fundador e ter ajudado durante 10 anos a organização do partido, né? Mas depois, por uma série de razões, e eu diria de um desvio de percurso do partido, principalmente da concepção democrática, não é? Eu, digamos assim, eu... Abriu mão. Percebi a hora que estava, a hora de cair fora, né? Agora, então, vamos lá. Porque veja, aliás, uma coisa interessante, você chamou atenção, mas é uma coisa interessante. O PT, na origem, era a promessa de uma esquerda democrática, crítica ao autoritarismo da experiência soviética, do modelo soviético e de todas as outras experiências que não traziam a democracia no centro. Nós discutíamos muito com o Gramsci no início do PT, porque Gramsci foi um pensador italiano, um pensador e um dirigente de esquerda na Itália, para quem a democracia era muito forte. Depois se perdeu tudo isso, né? Claro que prevaleceu, eu diria, uma concepção muito próxima das visões de Lenin, leninista. Agora, esse PT, então, que o senhor ajudou a fundar, e esse PT de hoje, se a gente for comparar, o PT de hoje tem jeito, professor? Eu tenho a impressão que o PT entrou na fase do declínio. Em primeiro lugar, porque os últimos governos da presidente Dilma e alguma coisa do presidente Lula também, que tem uma grande unanimidade, mas tem algumas coisas que são criticáveis, os últimos governos não foram na direção da promessa que o próprio partido e os líderes fizeram nas campanhas eleitorais. Mas, além disso, o PT se envolveu de tal maneira com as formas mais tradicionais, mais conservadoras de fazer política, e principalmente com a corrupção, que eu acho que isso foi passando progressivamente para a opinião pública e mesmo aqueles que, durante muitas eleições, votaram no PT começaram a perceber que o partido se dissociou da sua promessa, da sua perspectiva e vejo uma coisa interessante, né, que estava na origem, que era a ideia de recuperar a dignidade da política brasileira. Ao invés de recuperar, afundou a dignidade. Agora, isso acontece por quê, professor? Quer dizer, claro que você vai fazer uma análise cartesiana, muita gente diz, olha, o poder, de forma continuada, corrompe. Mas é muito simplista, não? É, porque nem todas as lideranças democráticas do mundo, quando você olha, é que nasceram algumas vezes de baixo, como no caso das lideranças do PT, da base da sociedade, usaram o poder estritamente para se beneficiar e perderam a perspectiva ao longo do tempo. Não é verdade isso, né? Então, que isso seja uma regra, eu acho que não bate com a realidade. No caso do PT, porque veja, o que foi acontecendo foi uma coisa progressiva. O PT, no começo, tinha dificuldades para disputar as eleições, não tinha recursos, não mobilizava bem, tinha um segmento importante da classe média que não votava no PT. O PT foi conquistando, mas na medida em que foi conquistando, e a carta aos brasileiros aí tem uma, é um certo sentido, uma linha divisória muito importante, né? Na medida em que foi conquistando o poder, foi se, digamos, se embrenhando de tal maneira com o poder que passou a perder a perspectiva crítica do que precisava reformar, modificar e aperfeiçoar no sistema democrático brasileiro. Quando perdeu isso, perdeu a alma. Eu costumo dizer assim, o PT é um partido que perdeu a alma. E ao perder a alma, não tem mais chance de se recuperar. Pode ganhar uma eleição aqui ou outra ali, mas eu não creio que vá se recuperar com aquela promessa de ser realmente um polo de transformação, de modificação. Porque, veja, qual é a grande, digamos assim, a grande promessa da política? É que a boa política está voltada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para favorecer que as pessoas possam se desenvolver. O que todo mundo quer, todas as pessoas querem, é ter liberdade de escolhas para melhorar a sua vida, para ser feliz. Agora, quando você atravessa, atravanca, eu acho que é até a expressão mais correta, a determinação nessa direção, com a apropriação de recursos, desvio, roubo em alguns casos, e a consolidação estrita de uma mesma força política no poder, querendo assambarcar tudo, assambarcar todas as áreas de poder, veja que, num certo sentido, o que está acontecendo agora, um dos aspectos da crise, e pelo menos essa é a minha hipótese, o PMDB percebeu que o PT queria penetrar em absolutamente todas as esferas, dominar e, eventualmente, impor. Tanto que tentou puxar no tapetão com o Kassab, né? Quer dizer, os planos do PT era fazer com que o seu Gilberto Kassab, ministrão da Dilma, dono do PSD, acabasse formando esse novo conglomerado aí, juntando gente de tudo que é canto, para fazer um partidão, colocar o tapetinho debaixo do PMDB e puxar. E o PMDB, que de bobo não tem nada, né, professor? Percebeu. Percebeu. Percebeu, começou a reagir, e veja que, diferente da imagem tradicional que se vinha tendo sobre o PMDB, vê o PMDB como um partido fisiológico, está em todos os governos, não tem interesse. De repente, o PMDB puxou do baú de um grande número de projetos que tem no Congresso Nacional alguns temas importantes. Diminuiu o número de ministérios, a PEC da Bengala, ensaio de, eventualmente... Da reforma agora, né? O relator Marcelo Castro, da Comissão Especial, que foi nomeada pelo presidente da Câmara, para propor a reforma, tem proposições extremamente contemporâneas. Ou seja, de uma área que talvez uma parte da opinião pública não esperasse novidade, estão surgindo novidades. Bom, o senhor tem um tema que é muito caro, nesse momento, para o senhor, que é democracia. Tanto que tem um site, né, que trata especificamente disso, a qualidade da democracia. Esse, inclusive, é o nome do site, né? Que é uma belezinha de nome, né, professor? É uma belezinha. Que qualidade... O site é uma belezinha. É, o site é uma belezinha. Agora, que qualidade nós temos da democracia hoje? Aliás, você pode cortar aqui, podemos cortar aqui, no site, está aqui, qualidade da democracia, está aqui no meu sistema, você pode dar uma espiadinha, qualidadeodemocracia.com.br, e você vai ver lá uma série de artigos, reflexões, enfim, entrevistas, resultado aí, do trabalho do professor. Agora, que qualidade nós temos na nossa democracia, professor? Porque o senhor tem, inclusive, coordenado algumas pesquisas, né, na USP, e a população anda desconfiada demais, hein, dessa palavrinha tão bonita, ou do exercício dessa palavrinha tão bonita no nosso país, né? É, eu acho que você tocou no ponto mais importante, o exercício. Não é que nós não temos democracia, mas a pergunta que está presente para muitas pessoas, na opinião pública, para os analistas, e às vezes também para muitos políticos, né, é qual é a qualidade do regime democrático que nós temos. Algumas pessoas até levantam uma dúvida sobre isso, será que é possível medir a qualidade? E nós temos trabalhado na USP, e isso é uma coisa também de âmbito internacional, universidades nos Estados Unidos, na Europa, isso é que tem trabalhado sobre o tema. Para medir a qualidade, você tem que olhar algumas coisas do seguinte tipo. Primeiro, império da lei. Existe? Funciona? A ideia de igualdade, de que nós somos todos iguais perante a lei, e que a lei nos equaliza em direitos. Agora, ao equalizar, na democracia, ao equalizar as pessoas comuns em direitos, abre, por assim dizer, uma janela de expansão de direitos de cidadania. Então, tem que se perguntar, por exemplo, se os direitos de cidadania se expandiram de uma maneira homogênea, igualitária no Brasil. Eu vou lembrar um único exemplo. Lembre. Certamente você terá interesse de explorar isso. No Brasil, as mulheres, que são maioria da população brasileira, no entanto, tem menos de 9% de representação no Congresso Nacional. Faz sentido? Nenhum. Alguns colegas meus... E quando você tenta resolver isso, você tenta também no tapetão, mais ou menos, se obrigando. Não há ali uma tentativa de, primeiro, criar a cultura, segundo, provocar essas mulheres a assumirem o papel político que tem. Exato. Mas, ah, não, vamos simplesmente criar uma lista. Você sabe que eu tenho restrições a essa coisa de baixo para cima, da obrigatoriedade. Eu não sei como é que o senhor pensa em relação a essa obrigatoriedade. Vamos colocar lá 30% obrigatoriamente dentro do Congresso ou 50% de mulheres. Conversava com o senador José Serra a respeito disso recentemente. Ele me dizia dessa tentativa de haver obrigatoriedade. Metade de mulheres no Congresso. Mas e se não houver o desejo? Como é que se provoca esse desejo? Por que as mulheres perderam essa vontade de participar da política? Eu acho que isso é uma coisa também muito interessante que você está chamando a atenção. Porque toca em dois aspectos da qualidade da democracia. Um aspecto da qualidade, como eu estava dizendo antes, são as instituições. São os direitos, as instituições. Por exemplo, não basta para medir a qualidade, você reconhecer, olha, o Brasil é um país que tem eleições, as eleições são periódicas, as eleições ocorrem no período que a Constituição estabelece, são razoavelmente controladas, não tem muita fraude, tem muito pouca fraude localizada, o Tribunal Superior Eleitoral está pegando os políticos que fraudam. Só que a eleição é insuficiente, porque às vezes as pessoas votam... Não se sentem representadas. Não, mais do que isso, eu diria. Aquilo pelo qual elas votaram, elas não têm garantia, segurança, de que o eleito vai fazer aquilo que prometeu. Por quê? Porque os eleitos, os políticos, têm uma autonomia relativa quando chegam no cargo. Usam o poder que têm. Há exemplos do que a presidente Dilma, que tem sido chamada de um estelionato eleitoral, está fazendo. Então, veja que uma coisa importante para medir a qualidade da democracia, além do direito de votar, escolher governantes, escolher rumos das políticas públicas, é importante que haja no sistema mecanismos institucionais pelo qual o cidadão comum pode acionar para saber se aquilo que ele deseja, aquilo que está na Constituição, está sendo realizado. Esses mecanismos dizem respeito ao papel dos partidos políticos, papel do Congresso Nacional e a aproximação entre representados e representantes. Essa é uma área que nós estamos muito distantes no Brasil e você tem uma qualidade baixa. A intensidade da qualidade nesse sentido é baixa. As pessoas não acreditam também. As pessoas esquecem quem votaram. Os políticos, os representantes não têm conexão, não votam. Você quer ver uma coisa estranhíssima? Por que no Brasil os partidos não podem fazer, a exemplo dos Estados Unidos, de países europeus, não pode fazer consulta primárias sobre quem serão os candidatos e o programa. O programa, quer dizer, já que as pessoas se dedicam uma parte do seu esforço, votam, elas têm direito de serem consultadas e, num certo sentido, de influenciar o seu partido. Então, todos esses elementos são elementos de mensuração. Eu diria que, portanto, nós temos democracia, mas nós temos várias falhas na democracia, principalmente a representação, mas depois aparecem outros problemas. o financiamento de campanha, o abuso da corrupção, a impunidade. Veja, tem outras coisas muito importantes para as pessoas comuns. Agora as pessoas... Acesso à justiça. O acesso à justiça no Brasil é dificílimo. Você tem que ter um advogado caríssimo para cuidar dos seus problemas, dos seus conflitos. Não funciona assim. Uma democracia dessa maneira, ela não equaliza. E a grande promessa da democracia é que as pessoas comuns o faxineiro da empresa, o pedreiro, ou o médico, ou o intelectual, ou o empresário, têm direitos iguais de intervir. Se isso não acontece, tem que levantar uma dúvida sobre a democracia. E as pessoas entenderam isso. Nas pesquisas, elas demonstram claramente que estão desconfiadas da aplicação do que é a democracia na prática. Então, aí tem uma coisa interessante, tem um paradoxo, que é o seguinte, quando você pergunta se as pessoas preferem a democracia ou a ditadura, é majoritária a preferência pela democracia. Claro. Não é que as pessoas estão querendo que imediatamente mude e tenha um regime autoritário. Mas quando você pergunta sobre as instituições, a confiança nos partidos políticos, a confiança no Congresso Nacional, a confiança na justiça, a confiança no governo, os índices de desconfiança são muito altos. No caso dos partidos, 82% no Brasil desconfiam dos partidos, não tem ligação. Mais de quase 90% não se sentem representados por nenhum partido. Quando você pergunta algum partido te representa, nenhum. Eu, por exemplo. Eu estou nessa. Pode colocar meu nome na pesquisa, professor. Veja, você que é uma pessoa informada, instruída, extremamente qualificada. Você tem que escolher o menos pior no processo. Extremamente qualificada na sua contribuição, não tem um partido que te represente. Então, isso é grave. Grave. Seu exemplo, milhares de pessoas têm essa sensação. Agora, eu acho que a situação é complicada porque também no caso do Congresso Nacional, a desconfiança é alta. É perto de 80% de desconfiança. E aí, por causa disso, nós fizemos uma outra pergunta que, aliás, o Latino Barômetro fez em vários países da América Latina. Alguns organismos internacionais fizeram na Europa, que é mais ou menos a seguinte a pergunta. Algumas pessoas dizem que a democracia pode funcionar sem os partidos políticos, sem o Congresso Nacional. Na sua opinião, pode funcionar sem partido e sem Congresso? Como eu conduzi uma pesquisa em 2006 e outra agora em 2014, em 2006, as duas perguntas eram aproximadamente um terço dos entrevistados dizendo o Brasil, a democracia brasileira pode funcionar sem partido político, sem o Congresso Nacional. Em 2014, isso pulou para 45%. Uau! Eu acho que é um índice preocupante. É um risco. É um risco. Porque se você tem um governo fraco, se você tem uma população desconfiada, se você tem gente que não acredita no Congresso Nacional, se você tem gente que acha que o Brasil e a democracia podem andar tranquilamente sem os partidos, sem o Congresso e daqui a pouco sem o presidente, a gente pode tender aí, claro que a gente está falando de uma pesquisa, mas para a questão mais autoritária. Não, professor? Pois é. Eu acho que não é que a gente já tenha esse risco. Não é? Porque hoje o sistema funciona, bem ou mal, tem problemas, ele tem avançado num certo sentido, haja visto a operação Lava Jato, o assim chamado sistema de integridade que é formado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, está flagrando os casos, está investigando e está levando para processos judiciais, começam a ser condenadas as pessoas envolvidas. Então, uma parte do sistema está demonstrando que ele pode funcionar. Mas veja, se você tem uma descrença muito continuada no tempo, muito alta, uma desconfiança muito alta e ela continua no tempo, ela não para, pode criar uma base social, o risco que eu vejo é esse, cria uma base social que a hora que aparece um aventureiro ou alguma proposta mais autoritária pode aceitar. Eu andei dizendo essas coisas aproximadamente 10 anos atrás, eu venho dizendo com base nas pesquisas, já antes de 2006, depois de 2006. agora, eu fiquei surpreendido nas manifestações de 2013 e de 2014 que começou a aparecer minoritariamente um segmento que, no caso do Black Block, em 2013, eu uso a reintrodução da violência na vida pública, que é inaceitável na democracia. Mas, em 2014, pequenos grupos minoritários na Avenida Paulista e em outros contextos, defendendo o retorno dos militares, pedindo o retorno. Quer dizer, isso não é bom. Isso significa que uma parte dessa opinião pública que se mobilizou não está vendo a perspectiva de que a democracia pode processar os problemas, processar os conflitos, trazer para dentro do sistema político os interesses e as preferências das pessoas. Isso é uma coisa que depende, em grande parte, da maneira dinâmica, eficiente, com que partidos se conectam com a população e, principalmente, instituições como o Congresso Nacional, onde decisões de políticas públicas, de normas, de leis são tomadas, ouvem a população, têm uma ligação e respondem a problemas que estão na sociedade. Alguém pode dizer que isso é muito difícil. De fato, na democracia é mais difícil do que na ditadura. É complexo. O sistema democrático é um sistema complexo, difícil, etc. Mas tem inúmeros exemplos no mundo de que quando o esforço de melhorar o sistema democrático existe, quando as pessoas participam, quando também os cidadãos se interessam, isso é uma coisa importante, os telespectadores podem levar isso em conta. Nós não podemos só jogar a pedra nos políticos ou nos partidos. Também depende dos cidadãos se interessarem, se envolverem... Até porque eles chegaram lá, os políticos e partidos, pelas mãos dos cidadãos. Pelo voto dos cidadãos. Ninguém nasceu lá dentro do Congresso. Pronto, nasci aqui, é cadeira cativa. Não é monarquia. Nesse aspecto, uma coisa curiosa, às vezes, os eleitores brasileiros, mesmo havendo informação, notícia, de que alguns políticos se envolveram em corrupção, reelegem políticos envolvidos em corrupção. Esse cuidado é preciso ter, né? Collor e Sartney da vida, sempre voltando nos braços do povo e tantos outros. Estou citando aqui só duas figuras que qualquer criança de sete anos conhece. O ex-presidente Collor e também o ex-presidente José Sartney. Agora, o jeitão de atuar do Partido dos Trabalhadores acaba batendo de frente com o que é a democracia na sua essência? Por que eu digo isso, professor? Quando a gente vê lá, o que foi o mensalão, né? Foi basicamente usar dinheiro público para comprar a bancada, né? E fazer com que o projeto de poder PT fosse mantido, custe o que custar. Então, vamos lá. Então, eu acho que o meu projeto é muito bom, meu projeto é bacana. Então, a população me colocou lá onde eu estou. Mas agora que a população já me colocou onde eu estou, eu acho que eu posso estar acima da população. Então, eu vou pegar dinheiro e vou comprar a bancada. Porque daí, dane-se a democracia que me colocou no poder. E depois do mensalão veio o petrolão e sabe-se lá mais quantos anos virão pela frente. É conflitante demais, não, professor? É, não, você tem razão. Acho que você descreveu muito bem. Isso significa uma concepção do partido sobre a própria missão do partido e sobre a democracia que passa por cima dos mecanismos tradicionais da democracia, que é, que envolve, em grande parte, reconhecer que tem diversidade, tem pluralidade, tem pessoas que pensam diferente e as pessoas que pensam diferente, partidos diferentes, tem que ser respeitados e levados em consideração no funcionamento do sistema. às vezes o PT reivindicou, por exemplo, até o Lula teve uma expressão nesse sentido que era contra um partido de oposição. Houve um momento que o Lula dizia precisa extinguir o DEM, se extinguir, etc. Quer dizer, essa visão que é autoritária, que num certo sentido não convive bem com os que pensam diferente, atrapalha, limita e evidentemente compromete a democracia. Agora, você mencionou uma outra coisa muito importante. Quando um partido que tem essa força que o PT adquiriu no Brasil começa a utilizar mecanismos, formas de ação que envolvem corrupção longe dos olhos do público em decisões que são tomadas por um grupo muito limitado, exemplo, do clube que funcionava no caso da Petrobras. O clube do Bilhão. O clube entre funcionários da Petrobras acionados pelo PT ou pelos partidos e os empresários para lesar o patrimônio público, para lesar a população brasileira. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa de patrimônio da sociedade. Então, quando chega a este ponto, eu acho que distanciou muito da democracia, perdeu a fé democrática, mesmo que a justificativa seja estamos fazendo isso porque a longo prazo queremos criar igualdade social, distribuição. não é correto. É incorreto pensar... Qualquer ditador pode pensar assim também, né? Pois é. Olha, eu sou tão bom, tão bom e eu vou fazer valer a partir da força a minha bondade porque lá na frente eu vou mostrar que deu certo. Aí não dá, né, professor? Aliás, veja, você está mencionando uma coisa muito importante que é o seguinte, se os líderes políticos e os dirigentes, os que deveriam ser estadistas, dão esse exemplo, é claro que na sociedade as pessoas vão considerar que vale tudo, não vale a lei, não vale a regra, você pode abusar, você pode usar mecanismos sempre para levar vantagem, para passar na frente dos outros, para oprimir. Então, não é uma boa coisa porque isso é um outro lado da democracia, que nós começamos comentando, é o lado da existência de uma cultura, uma cultura democrática, uma cultura que valoriza que valoriza a democracia, que valoriza a lei, valoriza o respeito à lei, valoriza o direito do outro, essas coisas todas, elas, é uma atmosfera que é preciso criar e, em grande parte, depende de lideranças democráticas. E eu acho que isso remete para um ponto, para um aspecto que na nossa conversa inicial tinha sido mencionada, que é o seguinte, nós temos uma crise no Brasil hoje do governo Dilma, do governo do PT e, às vezes, eu acho que há um paradoxo nisso, às vezes, parece que a crise é só isso. A presidente é incompetente para coordenar e ela produz decisões equivocadas, ela não mobiliza a sua base de apoio no Congresso. Eu acho que é paradoxal porque tem um outro lado disso, que é o fato de nós estarmos tendo uma crise da atuação da presença da oposição também. A oposição no Brasil, ao meu juízo, não está fazendo o papel que deveria fazer. Parece vagalume, não parece, professor? Acende um pouquinho e apaga. Acende um pouquinho e apaga. No espaço que abre com a crise do governo, tem que apresentar alternativas. Por exemplo, eu quero pegar um ponto específico. Uma parte da oposição votou contra o ajuste fiscal. Bem, você poderia dizer, é isso, isso tem que ser assim, porque o papel da oposição é contraditar. Mas esse segmento que votou contra teria que mostrar qual é a sua alternativa para fazer o ajuste fiscal. Teria que esclarecer a população. É ruim por quê, né? E o que eu posso fazer? E que alternativas deveriam ser tomadas no lugar? Não é? E reapresentar. E mostrar como, se você tiver alternativas, você constrói, não só o governo vence as votações no Congresso, mas mais do que isso, você ganha a cooperação da sociedade. Porque numa democracia, esse é o outro lado que é muito importante. Você tem que ter cooperação, participação, de alguma maneira, dos diferentes segmentos sociais. Se as pessoas acham que o dinheiro que está sendo arrecadado está sendo mal usado, você estimula a fraude do imposto de renda, as pessoas vão querer fazer evasão. É para que haja cooperação e participação, você precisa convencer as pessoas. O que, no nosso caso, não está acontecendo. E eu acho que não está acontecendo por duas razões. Porque o jogo entre a situação e a oposição não está dando espaço para um debate que traga à tona perspectivas, que mostre caminhos alternativos e que, de alguma maneira, indique que nós podemos ter uma outra solução. A nossa oposição, professor, é infantilizada? Por que eu digo isso? Quando o senhor me disse, olha, a oposição não apresentou alternativa para o ajuste, mas parte vota contra. E aí me lembra aquela coisa de criança, né? Quando a mãe fala lá para o menino, não faz isso, menino, ou faz isso. Ah, não, não quero. Não quero por quê? Não quero porque não quero. Porque sim, porque não. É uma coisa infantilizada. Então a oposição vota não, porque não. Eu vou votar contra o ajuste, por quê? Ah, porque sim. Isso é uma coisa de criança, é infantil. É uma boa imagem que você está usando. Eu diria, eu diria que se o ajuste é correto e a oposição avaliou que faria a mesma coisa para poder reequilibrar a economia, retomar o crescimento, com isso ter possibilidade de de novo oferecer criação de novos empregos, melhorar a renda, enfim, retomar a economia, se a oposição pensa que isso é correto, teria que votar a favor. Não pode, não pode numa situação de crise como essa, simplesmente por ser oposição, votar. Eu acho que faz melhor o papel perante a opinião pública, explicando nesse caso, que seria favorável, por que chegou e votar. Agora, se considera que não, que o ajuste é falho, que está penalizando apenas os trabalhadores, até agora o governo não cortou na carne. Nada. O governo não cortou nos seus próprios, no que ele gasta, nos seus gastos. Não diminuiu de 39 para 20 ou para 15 ministérios? Nada. Muito bem, se a oposição pensa assim, ela tem que dizer, nós, pelo contrário, faríamos A, B, C. É assim que ocorre nas democracias consolidadas. Então, eu acho que esse é um aspecto que retoma a nossa discussão sobre a qualidade. Democracias só funcionam bem quando você tem uma oposição robusta, sólida, capaz de dialogar com uma parte da opinião pública e o tempo todo estar mostrando que existe um outro caminho melhor para realizar aquilo que o governo está realizando de maneira incompetente, de maneira que não satisfaz as pessoas. Isso permitiria que as pessoas entendessem, as pessoas comuns entendessem que a política é muito importante, a política tem uma dignidade e a dignidade da política exatamente porque ela, através das medidas adequadas, ela quer cuidar das pessoas, ela quer dar oportunidade para as pessoas se realizarem como seres humanos. Se essa visão da política não está presente, você tem muita gente contra, um pouco essa atitude que diz, olha, não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem me preocupar, isso é coisa deles lá, e com isso nós criamos um país cheio de divisões e eventualmente de buracos. Muito bem, estou conversando com o professor José Álvaro Moisés, ele que é inclusive jornalista, nosso colega aqui, cientista político, autor de vários livros, escritor, doutor em ciências políticas e comanda o núcleo de pesquisa de políticas públicas da USP. Eu volto um instante e a gente vai falar sobre reforma política e, claro, sobre o impeachment. Voltamos já. Legenda Adriana Zanotto